A TV Câmara veio até o Instituto de Biociências da Unesp, o IB, e hoje a gente também faz parte da notícia. Vem entender por quê. Neste final de outubro, a TV Câmara e o Instituto de Biociências da Unesp firmaram um acordo de cooperação mútua com o objetivo de tornar a ciência mais acessível à população de Botucatu. A partir de agora, você confere conteúdo produzido pela Agência de Divulgação Científica do IB, também na nossa grade de programação. Acho que o mais interessante da TV Câmara é entender que ela é um equipamento que não é só para os vereadores, é um equipamento para a comunidade. Então, todo mundo que se interessar por parcerias, puder nos ajudar a produzir conteúdo, levar informação de qualidade para a nossa população, a TV Câmara serve para isso e é isso que a gente quer com ela. Parcerias como essa com o IB só engrandecem a TV Câmara e fazem o que a gente quer desde o começo, levar informação de qualidade para vocês. Com o acordo de cooperação, o Instituto de Biociências entra para a lista de parceiros da TV Câmara, ao lado da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e da APM, Associação Paulista de Medicina. Com isso, você ganha três novos programas para acompanhar. O Minuto Ciência, o Dica Minuto Ciência e o No IB a gente faz. Quem conta para a gente o que você encontra nesses novos programas é a professora Adriane, aqui do IB. Então, professora, agora que você também vai aparecer bastante na TV Câmara, o que são esses programas, o Minuto Ciência e o IB a gente faz? Carol, eu que agradeço essa oportunidade de ter essa colaboração com a TV Câmara e vou falar um pouquinho para vocês sobre esses materiais audiovisuais que vocês vão ter a oportunidade de assistir. Um desses materiais é chamado No IB a gente faz e a proposta é que duas alunas da pós-graduação e da graduação interajam com docentes e técnicos administrativos e alunos aqui do Instituto de Biociências para apresentar projetos de pesquisa, de extensão, de educação e outras atividades que a gente realiza aqui na nossa unidade. O outro programa, Carol, que é chamado Minuto Ciência, ele aborda temas de ciências diferenciados e que são curiosidades ou dúvidas que a população tem em geral e nesse programa esses temas são abordados de maneira superlúdica, divertida, de uma maneira fácil de ser compreendida. E a gente também tem um outro tipo de programa que a gente denominou Dica Minuto Ciência. Esse Dica Minuto Ciência, ele é associado a alguns eventos ou outras atividades científicas ou culturais que a gente tem também aqui no Instituto de Biociências e que a gente gostaria de compartilhar não só com a comunidade do Instituto, como também com a comunidade externa. E tudo isso produzido pela Agência de Divulgação Científica do IB, né? Isso, Carol. Recentemente foi criada uma agência chamada GDC, que é a Agência de Divulgação Científica aqui do Instituto de Biociências de Botucatu, com o objetivo justamente da gente fazer divulgação científica de um modo alternativo. E essa divulgação é feita não só através desses materiais audiovisuais, mas também através de eventos e produção de outros materiais, como livros, cartilhas. E é legal a gente falar da divulgação científica, porque é sempre importante tornar a ciência mais acessível para a população e eu acho que um dos objetivos da parceria é justamente esse, né? Exatamente, Carol. Eu acho que essa parceria só tem a aumentar esse tipo de atividade que o Instituto de Biociências já faz há muitos anos, que é devolver para a nossa comunidade externa um pouco do que a gente faz aqui dentro do Instituto. Porque geralmente a gente produz ciência, mas essa ciência é divulgada só para os nossos pares, geralmente para outros pesquisadores da mesma área. Mas a população em geral também tem como compartilhar com a gente o que é realizado aqui dentro e compreender esse papel da ciência e o impacto dela na sociedade. Legal. Todo esse conteúdo o pessoal de casa vai poder assistir na TV Câmara, canal 61.3, também no nosso canal do YouTube e nas redes sociais do eBay e da Agência de Divulgação Científica. Então, vou aproveitar para deixar a professora Adriana e fazer o último convite para você acompanhar todas essas novidades da nossa programação. Não deixem de assistir todos esses episódios, tanto do Minuto Ciência, do Dica Minuto e no eBay a gente faz, que eu acho que vocês só têm a ganhar muito assistindo tudo isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.